Oi e aí gente sobre o tema que eu não falo há um tempo sobre inteligência artificial tô aqui na própria página da meta que era como era de mais antigamente né a gente piorou um pouco nessa questão mas basicamente é bem parecido com a gente que mais pela opinião então se vem publicações tem aqui as principais aqui pesquisas dele mas o que importa é que ele quer mais para o público e tal é mais legal aqui só em publicações e já mostrei outro vídeo que eu falava sobre pesquisa para ele e tem vários temas né tem aqui por exemplo um tema que eu acho interessante economias e computação tem visão computacional inteligente artificial no geral né é só que se você pesquisa aqui games você vai achar alguns temas diferentes então eu queria que tá por ordem de relevância e é isso que eu vou pegar eu peguei alguns artigos interessantes aqui nesse tema eu vou falar um pouco sobre o que a gente fizeram os games e especificamente pesquisa da meta sobre esse tema que tá com logo do Facebook ainda né estranhamente então todos os papers são um tema relacionado né é alguns deles talvez eu tenha citado em alguns livros outros não eu vou fazer ali pela primeira vez hoje né então esse daqui por exemplo é um tema que também tá tem outros artigos que a gente vai ver é sobre o sistema de conversação usaria entre agentes né isso aqui é antes do chat GPT provavelmente o chat GPT aqui provavelmente tem um nível maior então você tem aqui um exemplo de conversação por exemplo mas no caso usando imagens né então eles usam imagens e o sistema tem que conversar com relação a interpretação das imagens uma coisa que já tem há bastante tempo não é algo novo mas o legal é fazer um sistema que a gente se conversa entre si e as que se conversa entre si imagina você tá num jogo estilo Assassin's Creed por exemplo e você tem as que se conversam entre si não com uma coisa mais fixa mas é envolvente né eu vou sempre pra falar com as e as e eles te respondem e com a temática do jogo que dá pra fazer é tem uma temática com relação ao sistema de conversação aqui é os resultados com relação a diferentes tipos de a dois na verdade é sistemas que eles usaram né o que eu fiz aqui é a responsabilidade é a responsabilidade de reforço né mas é basicamente isso né o primeiro peito todos na descrição o segundo ainda mais interessante tá parece que a robótica da Google também participou a pai e eu acho que é New York University que é sobre esse tema porém tipo multi como agentes de comunicação então vários agentes conversando entre si e isso que eu acho interessante né de você ter um sistema de agentes de a que conversa entre si no contexto de um jogo no futuro isso aqui não é uma aplicação é necessariamente para um jogo é como um todo você tem aqui os agentes que estão é com canal de comunicação entre si eles conversam em representando as imagens porque dentro de um jogo por exemplo no MMORPG por exemplo vamos supor que você tá numa Quest e aí você tá falando foca em tal monstro e você quer uma IA que por exemplo você comanda ela por voz por exemplo que não comanda por voz de uma forma heurística como é hoje né que você tem um sistema fixo não é um sistema de estado infinito mas sim uma IA que tem no mesmo nível de GPT 4 já de GPT que você consegue falar e ela responde de acordo como se fosse um jogador é mano no caso entre aspas né aqui tem um sistema de todas as outras né praticamente não a crítica que são temas que já tem outros episódios né aqui são os resultados aqui com 20 agentes vídeo rola depois que vem a forma de sucesso é bem parecida né eu vou embora com três agentes mudou um pouco aqui mas basicamente isso eu achei bem interessante também que é por exemplo a razão de superpopulação de agentes e é é bem interessante também tô usando a gente normalmente em forçando ali e muito de linguagem como alguns por exemplo eu vi usando transforma-se como modelo de linguagem muito conhecido pegar aqui por exemplo transforma-se não sei exatamente por que o nome transforma-se original não ficou claro pelo menos para mim aqui como nós vemos as coisas né representações visuais sobre linguagem emergente em jogos também aqui é o mesmo voca que o outro é aqui é o o número de jogos de treino e tal ele não tem tantas imagens mas o foco é o mesmo você tem um sistema de conversação através de representações visuais como a gente vê no paper aqui é sempre bom ter imagens no paper né deixa o negócio mais visual esse visual é importante né cara esse aqui a outra não tem vou deixar por último e esse aqui é interessante eu acho que eu disse na verdade anteriormente também há um tempo atrás porque esse paper aqui é muito importante que é literalmente o tema que eu tô que eu queria trazer mesmo que é aprender a falar e agir um jogo de fantasia no caso de texto como o e aí dando jogo que eu vou mostrar então eu tenho um sistema chamado light deles aqui para fazer isso é um sistema de conversação que você tem ações objetos locais que eu vou mostrar no e aí dando já já aqui tem a conversação e tal só que não é o que a gente a gente queria nos no contexto do que eu falei antes né eu queria um jogo de texto é um jogo em mim e pg quiser a gente se eles comigo entre si com o chat e pt para mim e que hoje em dia não é tão complexo de fazer e para mim e é outro ponto também é usar metal learning games eu falo isso depois então beleza qualquer ponto aqui é que todos esses temas são sistemas já poderiam ser aplicado para conversação de npcs em jogos né eu queria mostrar um exemplo que eu já mostrei outro episódio há alguns anos do e aí danja né então e aí danja é um jogo que usia para você criar um tipo um rpg então então por exemplo vou colocar aqui ponta via eu vou colocar o night né cavaleiros tem leis na outra vez o nome do meu personagem vai ser torfinho e uais torfinho torfinho e uais é um é o mesmo contexto que eu mostrei antes porque imagina isso aqui é aplicado eu vou colocar um jogo mundo aberto ele vai perto você tem uma espada longa mas vamos continuar aqui e tá gerando texto randomicamente você saiu o caminho aparece a floresta lá mas não tentar ficar aqui eu vou falar ah ok da história ah um grande monstro a giant monster jumps from the sky the cell uh you are you color Ford torfinho 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 como existe é e e e e e e de flex de tá rétiva tá Já é só um pra não ficar chato, né? Mas com o seu escudo e o impacto de reverberar no seu braço, a criatura um grande lobo, eu não descrevia a criatura, então eles pegaram randommente com um pelo específico ali e um dente afiado parece que garras e olhos brilhando com fome feral acho que já foi o ponto aqui, vamos só fazer do vou escolher aqui do torf use the monster what not with lasers from his eye o cavaleiro você também já perdeu os olhos como torf você levantou a sua espada longa para defender enfim eu acho que eu vou arrumar aqui o meu ponto é um jogo que tem cada vez mais se reinventado e tal para você criar cenários de algo do tipo isso daqui gente para converter para para imagem usando stable defusion é um é um é um pulo né se eu por exemplo eu vou pegar aqui esse texto não vou pegar o texto de escrever no monstro aqui vamos pegar a parte que descreve o lobo aí eu vou pegar aqui de gamecraft então eu escrevi uma história agora eu vou pegar uma imagem só para mostrar aqui o estilo cyber anime no estilo anime deixa eu ver se eu tenho que fazer minha conta parece tá agora eu vou gerar a imagem pôr de novo meu texto e gerar a imagem então basicamente o meu ponto é que esse daqui foi gerado é um jogo né que foi gerado esse esse diálogo pelo sistema de E e você poderia usar por exemplo esse paper aqui nesse contexto tem a ver com isso é a gente se conversa entre si não não eu conversando com a gente mas eles se conversam entre si eu não sei se o AI Dungeon permite você criar sua história meio que sozinha né que tem aqui vários aqui se interessa de você os temas que é tudo sozinho a gente conversa esse aqui é o lobo né então pensa a gente girou o texto ali que eu já tirei aqui mas tá aqui ainda minha 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 história né então a gente girou a história a gente criou o lobo aqui eu posso trocar para cyberpunk e criar um tipo de lobo diferente então meu ponto é que isso aqui poderia ser aplicado para jogos aqui ó diferente eu poderia aplicar algo mais realista como por exemplo pegar no Halloween vai ficar legal de Halloween por exemplo depois vai ficar pago esse negócio então agora vai ser de outro usando outro estilo né aqui de Halloween ficou bem interessante e até a parte dos olhos é brilhantes coisas bem desafiados foi bem assim visto aqui então você tem um 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 personagem descrito por Ea que poderia ser aplicado para jogos você tem um até uma imagem que poderia e aí seria interessante até você até uns associados a isso se você colocar games aqui e você for para baixo tem aqui que parece eu não li ainda associado a você pegar um um agente a imagem e converter para um sistema de A parece o título eu creio que eu não vi aqui vamos ver se está mais para baixo eu creio que tem bastante coisa sobre Starcraft também a Facebook fez muita pesquisa sobre Starcraft assim como o PNA e outros eu não achei aqui mas a gente pode vir no Google escola deixa eu ver se a gente pesquisa AI Game 3D Generator aqui levels 3D gerados também aprendizado esse eu não li ainda mas imagina que você convertisse esse daqui para esse daqui e depois você convertisse esse daqui para um objeto 3D por exemplo aqui ah aqui interessante porque eles usam um algoritmo de esse aqui é um conteúdo muito bom na pesquisa em jogos que é geração de conteúdo procedural eu já vi isso daqui em jogos para gerar loot eu já li uns papers para escrever alguns livros sobre inteligência nos games que só tem um na verdade sobre esse tema mas que na verdade tem a ver com essa questão que você gerar loot automaticamente randomicamente para diversos bons enfim parece que é para você gerar leve bem interessante depois eu vou dar uma olhada tem a parece que tem a ver com Minecraft também mas isso daqui seria interessante tem até vamos ver isso aqui aqui também sobre isso vamos ver aqui game description language final vídeo game game tem que ver o que se trata se é para geração de mapas de levels de você ter um sistema para criar o plot da história de você criar os personagens de você criar a imagem de você transportar isso para o jogo e ainda ter agentes que se interagem imagina um jogo nessa pegada que os agentes se interagem você pode conversar com os NPCs não sobre a história do jogo somente mas também sobre outras coisas associadas ao game que eles inventam você deveria fazer diversos caminhos no jogo por conta disso ter níveis gerados automaticamente eu creio que o no meio sky faz isso tem geração não sei se o meio sky tem essa geração de conteúdo procedural como a gente viu naquele outro paper mas é é muito interessante né vamos ver isso aqui seria interessante você transformar uma imagem em 3D deixa eu ver pegar aqui transform image do 3D modo vamos ver tem que ler tem que ver aqui sobre o que se trata entre nenhuma imagem enfim esse é o ponto parece que tem a ver aqui a geração de imagens usando diversos modelos já estou vendo aqui um tipo de guns aqui e outras coisas usando um convoluto na era network por exemplo e usando guns provavelmente interessante para transformar o carro parece enfim esse aqui eu não vou deixar na descrição porque só deixo os que a gente focou aqui no episódio mas basicamente é isso qual que é o ponto do vídeo é mostrar a pesquisa recente já em jogos do meta AI Research e mostrar realmente quais são as evoluções nesse tema e principalmente a questão de você ter NPCs que conversam entre si por exemplo e eu tenho até um deixa eu pegar aqui no meu Instagram no meu Instagram aí eu venho aqui aí eu venho nos livros tem um livro talvez eu deixe de graça semana não hoje mas a partir de amanhã vou tentar que é inteligência artificial nos games né esse livro fala sobre esse tema tem até uma amostra aqui mas enfim se quiser saber mais para o meu subsistência não sei é isso até o próximo episódio vamos lá Obrigado.